coloque isso embaixo do seu travesseiro e quando você acordar no outro dia vai ficar chocada a dica de hoje é pra quem tem insônia pra quem tem dificuldade para iniciar ou manter o sono e não consegue dormir relaxar com facilidade e se você tem problema com insônia não consegue entrar em sono profundo de jeito nenhum me conta aí nos comentários tá bom para essa super dica de hoje vamos precisar apenas de um ingrediente que muita gente nem fazia idéia que servia para melhorar as noites de sono e o ingrediente é o capim santo isso mesmo gente o capim santo ou capim limão aproveita e me conta como essa planta é conhecida na sua cidade você sabia que o capim santo é uma planta que ajuda a reduzir a ansiedade ea insônia me conta isso e você sabia disso e o mais interessante é que o capim santo possui efeito antidepressivo e anticiolítico e como se não bastasse ele possui óleo de citronela em sua composição por isso pode ser considerado um excelente repelente natural contra insetos como moscas e mosquitos agora que você já sabe dos benefícios dessa planta eu vou te dar o passo a passo dessa dica incrível esse truque é muito simples e rápido de fazer você só vai precisar do capim santo e de um saquinho desse jeito aqui com o auxílio de uma tesoura corte o capim santo em pedaços menores desse jeito em seguida coloque o capim santo dentro do saquinho e de um nó na parte de cima agora corte o excesso do plástico que sobrou e com uma agulha ou alfinete faça vários furinhos no saco plástico desse jeito e está pronto e como eu devo usar isabela você deve colocar a trouxinha de capim santo embaixo do seu travesseiro ou dentro da sua fronha essa simples técnica vai acalmar sua mente e te dar uma incrível noite de sono reparador e sem pesadelos aquele sono que relaxa e no outro dia você acorda descansado essa planta tem um poder incrível para desacelerar a mente e trazer calma e equilíbrio elimina pesadelos e insônia além de acabar com o nervosismo ea irritação mental a essa dica também funciona muito bem para bebês ou crianças que têm problema de acordar muito à noite então eu te convido a fazer o teste e depois me contar aqui o que você achou tá bom agora me conta essa dica merece ser compartilhada com todas as pessoas que você gosta não é mesmo já aproveita e deixa o seu gostei dessa forma você sempre vai estar recebendo as nossas novas dicas e eu vou ficando por aqui fiquem com deus e até a próxima